Aí, Crás Valverde, fecharam a rua. Eles jogaram spray de pimenta, que tá muita confusão aqui. O Senhor, o Senhor vai vir, nós seguimos conquistar com braços fortes. Em Teu Senhor, a liberdade, desde aqui o próximo tempo a própria morte. O Pai amado, o nosso sol me salve, Brasil não indenso vai ouvir. A morte da esperança nevadece, sempre que o famoso céu que o sonho límido. A imagem do cruzeiro resfandece, de antes de ver a prova não vem. Mesmo nesse momento, eles jogaram spray de pimenta, que tá muita confusão aqui. São pessoas que estão tentando pegar uma senha pra fazer o cadastro no Crás. Então, são pessoas que chegaram de madrugada, Isabelle, e estão agora na fila. Mais de 1.500 senhas já foram distribuídas, mas tem muita gente aqui fora pra pegar. Eles estão jogando a senha pela grade, porque as pessoas estão tentando entrar aqui dentro do Crás. Essa é a situação. Tô com uma mulher aqui, ó, grávida, inclusive. Aqui uma pessoa acabou de desmaiar. Muito calor aqui, Isabelle. As pessoas estão desmaiando de calor na fila. As pessoas estão mais de 12 horas nessa fila, na expectativa de conseguir essa senha. E aí, dessa senha, elas vão voltar aqui na quarta-feira, mas elas ainda nem sabem se é pra pegar mantimentos. Ninguém explicou ainda se é dinheiro, o que é que vai ser entregue pra essas pessoas. Mas é um clima de muito desespero as pessoas aqui. Isabelle, é muito desespero. As pessoas estão aqui sem nada em casa. Vêm pra cá com a roupa do corpo e não conseguem ajuda. Nem uma água, nem ir ao banheiro. Tem mulher grávida, tem idoso, tem criança. Vêm pra casa, Bruna. Não sabem pra quem voltar. Bruna, tem lugar que não dá pra chegar. Conversa com o corpo. Não tem pra onde vir. Dá gosto pro corpo. Aqui, ó, fala comigo aqui. Ó, ela, por exemplo. Viviane, você ficou com água no pescoço. Oi. Com certeza. É uma situação horrível que a gente tá vivendo. A gente não merece passar por isso. Bota aí, mas a Viviane e só ela. Olha só o que tá acontecendo com a gente. Eles tão jogando o papel como se a gente fosse bicho. A gente não é bicho, a gente é só um ser humano. A gente merece respeito. Eu tenho um filho autista. Eu fiquei ontem a tarde toda com ele no UPA porque ele deu crise. Eu não mereço passar por isso. E ninguém merece passar por isso. A gente quer solução. Cadê o prefeito que começou a fazer aquela obra? E tá desse jeito. Todo lugar enche. Porque todas as obras são mal acabadas. Não pensam na gente. Eu quero solução pra minha vida e pra vida de todo mundo. A gente não merece isso. Ela fez um vídeo ontem desesperada. Você tava com água aqui no pescoço. Eu fiquei com água no pescoço. Eu tenho um vídeo que eu fiquei com água no pescoço. A minha casa entrou a água absurdamente. Queremos solução. Queremos solução. Moradores muito nervosos, Isabelle. Aqui nessa expectativa de consenso. Aí, Crás Valverde. Fecharam a rua. Olha a linda. Mocos furando o bloqueio. Olha a merda. Partilho pra cima do carro do cara. Jesus. Pessoal, olha só o que aconteceu. O volume de chuvas no Brasil em algumas cidades está muito grande. E nessa cidade em questão, uma ponte que liga duas cidades muito importantes, Farroupilha e Nova Roma do Sul, ela foi levada. Simplesmente, ela foi levada aqui. Essa aqui foi o dia que a ponte caiu. A comunidade cansou de esperar o governo resolver e fazer outra ponte ali. Eles se reuniram ali. Eles mesmos, a comunidade se reuniu ali. Contrataram uma empresa. E olha a ponte que eles inauguraram lá sozinhos. Uma ponte que liga ali Farroupilha e Nova Roma do Sul. Olha que exemplo aí. A comunidade tem poder. Você tem poder. Presta atenção nisso. Eles estão vendo aqui o movimento dos caminhoneiros, dos tratores, dos agricultores em geral. Que começou ali pela Alemanha e agora já tomando grandes proporções na Europa. Itália, França, Alemanha, Sicília. Gente, está tomando uma proporção tão grande essa manifestação, esse protesto dos agricultores. Lembrando que começou lá na Alemanha com o corte, o subsídio do diesel agrícola e também no corte sobre impostos e isenções sobre as máquinas agrícolas. Começou ali na cidade, movimentou a Alemanha inteira. Agora já está pela Sicília, já está pela França, já está por outros países da Europa e só crescendo. E lá nos Estados Unidos, Donald Trump, aonde ele está indo, ele está levantando, ele está arregaçando a boca do balão. Ele está juntando uma multidão. Cara, indescritível. Estados Unidos tem um grande lideroso hoje chamado Donald Trump. O Biden até chamou ele de presidente agora, né? Que gasto que o Biden cometeu, chamando o Donald Trump de presidente agora. Ou será que ele já teve uma premolição que o Donald Trump será o novo presidente dos Estados Unidos? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. U.S.A.! 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 U.S.A.!